O governo de Mato Grosso lançou nesta segunda-feira três programas para o fortalecimento da sustentabilidade em Mato Grosso. Um deles irá contar com a cooperação técnica da empresa Itaipu Binacional para implantação da metodologia do programa Cultivando Água Boa. O programa propõe a adoção de novos modelos de produção em micro bacias hidrográficas. O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, e seis secretários de governo assinaram três termos de cooperação técnica. As ações sustentáveis envolvem a empresa Itaipu Binacional para implantação do programa Cultivando Água Boa, que propõe a adoção de modelos de produção em micro bacias hidrográficas de Mato Grosso, com metas de preservação dos recursos naturais, como água, solo e biodiversidade. O modelo a ser seguido é do estado do Paraná. Estamos chegando já ao terceiro estado, Distrito Federal, Minas Gerais e o Mato Grosso. E com alegria de ver aqui a decisão política de um governador e de toda a sua equipe, uma proposta muito, muito ousada de fazer uma governança muito mais articulada, transversal, multidimensional. E é isso que é preciso, ainda mais com um planeta enfermo, com a maior crise da história da humanidade, tanto na área ambiental como na área da água, por exemplo, e evidentemente de todos os nexos. Nada pode ser tratado separado. Água, energia, meio ambiente, a própria questão do alimento, a inclusão social e produtiva, e uma governança inovadora de tudo isso, com muita educação. O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, presente no lançamento dos programas, avalia os benefícios para a agricultura familiar e para a preservação ambiental. Hoje não há ambientalista maior do que o próprio agricultor. E a agricultura familiar, ela é responsável, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico, pela produção de alimentos, pela fixação do homem na terra, por uma qualidade de vida no campo. Nós estamos aqui apoiando a adoção, a disseminação de boas práticas ambientais pela agricultura familiar também. Ganhou destaque o termo de adesão ao programa Agenda Ambiental, na administração pública A3P, junto ao Ministério do Meio Ambiente. É um projeto que busca trazer a responsabilidade para dentro da administração pública, a responsabilidade socioambiental. É você ter a consciência de que os recursos naturais são finitos e que nós temos que usá-los de forma racional. Isso traz também uma economia para os recursos públicos, uma vez que você diminui os gastos, como consumo de água, consumo de energia, consumo de papel e melhora a qualidade de vida do servidor, que pode também replicar isso na sua família e na sua comunidade. Todas as ações beneficiam diretamente o meio ambiente e os pequenos produtores, sem onerar os cofres públicos, através da capacitação técnica. A articulação é uma articulação estratégica para o desenvolvimento do Estado. Não adianta ter a mata em pé e preservada sem ter pessoas comendo e com dignidade de vida. Então, é essa articulação que é importante que nós fazemos nesse momento. A inclusão produtiva e desenvolvimento ambiental.